Topolo Branco, médico proctologista, mais um caso incansável que eu falo de fístula perenal trans-fíncteriana. Olha o zap que o paciente mandou. Quanto custa uma consulta? Tenho uma fístula e fiz uma cirurgia onde foi colocado o ceton. Ceton aqui, ó. Ceton. 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 Um ceton bem na divisão de uma nada e cada outra. E sai muita secreção. Isso já tem um ano. E a fístula? Desde 2016. Gente, eu tô batendo todo dia contra essa história do ceton. Toda semana eu opero pacientes na clínica, tiro o ceton e tiro a ceton. Gente jovem. Gente aqui, ó, jovem. Não pode ir à praia, ele fala. Não pode ir à praia, não pode ir à piscina. Ele fala aqui. Ele fala aqui no final, vocês vão ver. Não pode ir à praia, não pode ir à piscina. Paciente jovem, olha só, drenando a sunga. Olha só, ó o dreno, ceton. Drenando pus, manchou. Mancha executivo, mancha a roupa. Não pode praticar esporte. Quer dizer, o indivíduo fica sem saída no ceton. Ele fica sem saída nenhuma. E vocês continuam. O ceton é de médicos que não sabem operar. É de proctologista que tem medo na fístula transesfíncteriana, principalmente. Tem medo de cortar o esfíncter. Tem medo. Eu falo, o proctologista mais jovem não sabe operar a fístula. Fica passando ceton, fica fazendo lift e não resolve. Eu tô irritado com isso. Todo vídeo eu tenho que fazer, três, quatro que eu tenho que fazer, de paciente jovem sofrendo com a fístula, que o médico não sabe operar. Há quatro anos. Desde 2016 ele fala com a fístula e não resolve a situação. Dá um tempo. Se não sabe, sai da frente. Reconhece, dói menos. Dói menos. Reconhece que não sabe fazer. É um problema isso. Cansado de fazer, cansado de falar, mas não tem jeito. Toda semana eu tenho que fazer um vídeo ensinando os médicos como fazer. Médicos me ligando pra vir operar conosco. Não sabe fazer. Tá bom? Eu faço com anestesia local, uma cirurgia tranquila. Tem que ter tecnologia e experiência. Só isso que tem que ter. Robótica. Não sabe operar a fístula. Robótica. Microscópio. Não sabe operar a fístula. Artesanal. Não sabe? Bem. Proctologista doutor Paulo Branco. Entra no meu canal de vídeo. Muita coisa lá. Proctologista doutor Paulo Branco. No meu site. Artespaulobranco.com.br Facebook, Instagram. Arroba Proctologista. Cirinho de atualização. No YouTube. E lá no Instagram. Vai no IGTV. Muitos vídeos sobre fístula perenal. Aí você vai ver como se faz. Como se trata o paciente. Tá bom? Um abraço. E aí E aí Obrigado.